Uma da grandeza do espiritismo é desarmar a pessoa ignorante. Eu já achei bastante importante a rádio, porque ela é uma faculdade. E a TV Mundo Maior está nascendo aí, não vamos deixar ela morrer. Vamos ajudar da maneira que a gente puder. Olá, uma vez mais aqui estamos com o programa Meio de Unidade hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso abraço, o nosso carinho e a nossa gratidão a você, pelo seu prestígio, ao nosso programa. E a programação da TV Mundo Maior, que vem prestando um trabalho extraordinário na divulgação da doutrina espírita, no esclarecimento, na informação. Hoje, dando sequência ao nosso programa, aos nossos programas, nós vamos falar sobre um livro, uma página de um livro de Emmanuel, editado pela Federação Espírita Brasileira. Nós vamos destacar este livro, porque este livro, ele é muito pouco citado. E ele, sem dúvida, é um dos mais importantes. Este livro, ele é muito pouco citado nas palestras, muito pouco citado pelos estudiosos, ou pelos que se dizem estudiosos, não é? Ele é muito pouco citado nos comentários verbalizados ou escritos. Trata-se do livro Justiça Divina. Este livro, ele foi escrito por Emmanuel, fazendo comentários a respeito do livro O Céu e o Inferno. Emmanuel escreveu esta obra quando Chico já estava em Uberaba. O prefácio é de 20 de março de 1962. Uberaba, 20 de março de 1960. E são várias páginas de Emmanuel. Emmanuel é um educador por excelência. É um evangelizador. É o maior evangelizador que conhecemos, sem dúvida alguma. Após Jesus Cristo, Emmanuel Espírito é um dos maiores evangelizadores da humanidade, não é? Emmanuel estuda os evangelhos todos com uma propriedade extraordinária. Estuda o evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, as epístolas de Paulo, outras epístolas, epístolas de outros autores, Tiago, Pedro. Então, Emmanuel é um grande estudioso do evangelho de Jesus, como também é um grande estudioso da codificação. Aliás, Emmanuel participou da equipe, participou do grupo, não é? Está lá em O Evangelho segundo o Espiritismo. Ele comparece nas páginas do Evangelho segundo o Espiritismo, assinando uma mensagem sobre o egoísmo. Está lá, Emmanuel, não é? Alguns nos perguntam, é Emmanuel ou Emmanuel? Olha, as duas pronúncias são corretas. Emmanuel, não é? Com acento S, com flexo, não é? Fica mais com, vamos dizer, uma pronúncia mais grega, não é? E Emmanuel, como o Chico costumava dizer, não é? O Chico falava das duas maneiras. Às vezes, ele falava Emmanuel, mas, habitualmente, Emmanuel, não é? Vamos dizer assim, de maneira mais portuguesa ou brasileira, não é? Emmanuel. Então, Emmanuel é um estudioso da codificação, de O Livro dos Espíritos, de O Livro dos Médiuns, de O Evangelho segundo o Espiritismo, de O Céu e o Inferno, a Gênese, não é? Sem dúvida alguma, as obras de Emmanuel são indispensáveis para o nosso melhor conhecimento do Evangelho e também para essa tarefa do autoconhecimento, porque, na atualidade, no Espiritismo, se fala muito em alta ajuda, auto-amor, auto-perdão, auto-conhecimento, auto-isso, auto-aquilo, não é? Não é? Se fala muito nisso, não é? Em autoconhecimento. Olha, o Espiritismo, ele é, por si mesmo, uma doutrina de autoconhecimento, não é? Quem estuda o Espiritismo está tendo oportunidade de se conhecer melhor, é o conhece-te a ti mesmo, porque estudando a doutrina espírita, estudando, mas não apenas estudando, procurando colocar em prática, não é? Porque autoconhecimento não é apenas uma obra teórica, é uma obra também prática. Muita gente se matricula em cursos de autoconhecimento, achando que vai sair desses cursos com conhecimento de si mesmo extraordinário, não, mas vamos colocar em prática, não é? Porque a gente sai, às vezes, de um curso desse com muitas informações, mas na hora de colocar em prática ou da convivência, aí a gente cai, aí a gente não consegue, não é? Não consegue, por exemplo, deixar de ofender as pessoas, não consegue deixar de amagoar as pessoas, não consegue deixar de contar alguma mentira, não consegue deixar de prejudicar as pessoas, não consegue perdoar, não consegue auxiliar, não consegue servir, não consegue trabalhar, enfim, não consegue, não consegue. Então, muita gente pensa assim, nossa, eu estou frequentando um curso maravilhoso, há dois anos, mas é um curso de autoconhecimento. Olha, o melhor curso de autoconhecimento, como diz o doutor Inácio, o melhor curso de autoconhecimento que existe é no cabo da enxada ou no cabo da vassoura. Esse é o melhor curso de autoconhecimento que a gente pode fazer, sabe? É no cabo da vassoura, como ele fala, mas também no cabo da enxada, está no cabo da picareta, não é? Esse é o melhor curso de autoconhecimento, é na vida, é na vida diária, em contato com as pessoas, é cumprindo com o dever, nos relacionando com as pessoas, compreendendo, tolerando, não é? Vejamos o caso de Jesus Cristo, o Chico falava muito nisso, não é? Jesus pregou o evangelho no meio do povo, o evangelho nasceu no meio do povo, Jesus não se isolou numa caverna, primeiro ele não escreveu nada, depois ele não se isolou numa caverna para escrever alguma coisa, ele ficou durante algum tempo, 40 dias, 40 dias, o evangelho fala que durante 40 dias ele esteve no deserto. Tem gente que passa a existência inteira no deserto, muitos sábios, considerados sábios, passaram a vida inteira no deserto. Os mais famosos escritores, para escreverem o que escreveram, eles tiveram que se isolar, vão para uma casa no campo, uma casa na montanha, uma casa a beira-mar, uma casa acima da terra, outra abaixo da terra, outro não sei o que e papapá. Eu me recordo de Chico Xavier, não é? O Chico produziu a maior parte dos livros dele, produziu a maior parte dos livros dele, psicografando no meio do povo. Claro, alguns livros, vamos dizer assim, que exigiam mais fôlego, não é? Como os romances de Emmanuel, ou mesmo como as obras mais clássicas de André Luiz, foram produzidos, vamos dizer, em reuniões íntimas, em reuniões íntimas, mas não que ele tivesse se isolado. Ele ia para aquela reunião, naquele momento, psicografava, saía, ia viver a vida, ia trabalhar. Não podia viver sem trabalhar, não é? Mas, por exemplo, Humberto de Campos escreveu as crônicas, as reportagens, os contos dele, os apólogos dele, tudo no meio do povo. Lá em Pedro Leopoldo, lá no Centro Espírita Luiz Gonzaga, aqui em Uberaba, na Comunhão Espírita Cristã, depois no Grupo Espírita da Prece, esses livros de Emmanuel, olha, Religião dos Espíritos, Justiça Divina, Seara dos Médiuns, O Consolador, esses livros todos, roteiro, foram escritos no meio do povo. Chico psicografava no meio do povo, não é? Era gente que acreditava, gente que não acreditava, gente que passava mal durante a reunião, tinha surto, começava a gritar, começava a chorar, tinha que ser afastado, não é? Era criança, que às vezes estava lá no meio do povo, começava a chorar, cachorro latindo, lá no pátio, no pátio do centro, e é assim, não é? Então, muita gente fala assim, ah, eu estou realizando um curso de autoconhecimento. Olha, autoconhecimento é estudar a doutrina e procurar colocar a doutrina em prática. Esses cursos de autoajuda, de autoanálise, de autoconhecimento, podem sim nos ajudar, do ponto de vista teórico, podem nos auxiliar, embora para muita gente hoje esteja sendo um meio de ganhar vida, de ganhar dinheiro, de promover cursos, esse litismo que está aí graçando no meio espírita, cobrando por congressos, por palestras, e cobrando caro, 300, 400 reais, 500 reais, mil reais, um dia, dois dias, em hotéis de luxo, essa coisa toda. Olha, a questão é o seguinte, é a gente estudar a doutrina e procurar colocar a doutrina em prática. Tem muita gente que agora só frequenta congresso, não frequenta mais o centro espírita, não vai mais no centro espírita, a começar de certos oradores que não falam mais em centros espírita, só falam nos congressos, nos encontros e nos simpósios. Isso, a nosso ver, está tudo errado. Bem, voltaremos em seguida no segundo bloco.